Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube Atividade a vapor a todo, toda a atividade Bom, e hoje trazendo mais um vídeo aqui, mais um vídeo feliz aqui pra vocês Eu recebi mais outro console pra testar aqui da Keep Retro Então vou deixar o link deles aqui embaixo Se vocês quiserem comprar algum console, retro console assim de emuladores e tal Vou deixar o link deles aqui embaixo, o Instagram aqui na tela Pra vocês me ajudarem seguindo eles, curtindo lá os posts deles De forma de agradecimento por eles terem me mandado mais um videogame pra testar E fazer conteúdo aqui pra vocês no canal Bom, dessa vez eles me mandaram o Emberning RG35XX Vou fazer o unboxing pra vocês, bem simples, bem simples mesmo Mostrar um pouco sobre o console e mais pra frente faço vídeo aqui no canal Trazendo as minhas impressões do RG35XX Bora pro unboxing! Bom galera, aqui no unboxing do Emberning RG35XX Vou tentar mostrar pra vocês o que vem na caixa Eu já fiz o unboxing, vou falar a verdade pra vocês Ele chegou, acho que já faz uns 20 dias Mas eu coloquei ele certinho de inscrever só pra vocês terem a experiência de como que ele chega pra gente O meu ele é transparente white Então é transparente branco, totalmente transparente Ele também tem na cor transparente roxa Que vai ser muito similar ao meu Mio Mini Plus Que vocês já viram o vídeo aqui no canal, já fiz unboxing também Pretendo fazer um vídeo com outras impressões dele Esse aqui é muito similar a ele Mas o meu é branco transparente Também tem uma cor cinza, que é uma cor cinza fosca Bom, vou mostrando pra vocês aqui Vou colocando uns takes aí pra vocês enquanto eu vou fazer o unboxing Mostrando como é que vem a caixa Então basicamente a gente desmonta aqui Essa partezinha Vem aqui Quando eu peguei o meu aqui assim Eu pensei, cara Mandaram cor errada Eu pensei que não era a cor certa Mas aqui é só uma capinha de proteção Já vamos voltar nisso Aqui na embalagem eles mandam uma película de vidro Pra você aplicar No qual eu já apliquei E aqui vem um manualzinho Pra você, né Se quiser aprender a mexer de alguma forma E uns paninhos pra limpar a tela Caso você vá aplicar a película Aqui também a gente tem uma caixinha Na caixinha vem um cabo USB Numa ponta ele é tipo C E na outra tipo A Vamos pro que interessa Aqui é o console Então ele vem aqui nessa embalagenzinha Vamos tirar ele dessa embalagenzinha Ele vem bem fixo Vem com essa proteçãozinha E foi o que eu falei pra vocês Ele vem com esse isoporzinho aqui Pra poder proteger Achei legal, achei legal a sacada Mas quando eu peguei eu falei Ih, mandaram de cor errada Bom, aqui está o meu Embernic RG35XX Como vocês podem ver Ele é muito similar com o Mio Mini Plus Vou colocar uns takes aí pra vocês Mas esse aqui é totalmente transparente Bom, com exceções Esse aqui ele possui uma entrada HDMI Mini Aqui na parte de cima Ele tem entrada pra dois cartões SD Card Dois cartões de memórias SD Também é uma coisa a mais do Mio Mini Plus Bom, vamos dar uma olhada nas primeiras impressões Vou ligar ele aqui e mostrar pra vocês um pouquinho Bom, vou ligar ele aqui pra vocês verem Tá? Ele já... O meu já veio com o Garlic Garlic OS Ele é uma... O canalzinho que tem, né? Nele que é muito melhor do que o padrão, tá? Tem como mostrar o padrão também Mas não é lá Essas coisas não é tão bom Quanto esse Garlic OS Bom, vou mostrar pra vocês aqui Como que ele... Ele vem com o Garlic OS 1.4.9 Então, eu tirei aqui o botão do... Ele tá com brilho fraco Vamos aumentar o brilho aqui Select... Isso! Aí! Nominou a tela Tinha colocado o brilho fraco Pra poder usar ontem à noite Então... Tem como colocar temas Aqui vou mostrar pra vocês um pouco dos consoles Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Mega Drive Super Nintendo Playstation Neo Geo Tem até... Wonderswan Wonderswan Negócio assim Virtual Boy Tem Arcade Deixa eu ver Tem mais aqui Atari Tem outros jogos de arcades da Capcom também Tem o Nintendinho Game Boy Color Game Gear Esse aqui é um console que... Eu não sei nem dizer pra vocês o que que é Ah, o Atari Eu acho que é um Atari É... Game Boy Clássico Game Boy Advance Mega Drive Game Watch E... Tem esse console aqui também do Pokémon É um console que eu nunca vi Tá? Vem alguns jogos assim meio... Nada... Diferentes, né? Também tem jogos Pico Pico É um... Uma nova... Um novo dispositivo que foi... Disponibilizado aí no mercado aí Mas não testei nenhum jogo desses Ah... E Playstation O meu tá meio repetido, gente Que eu tô... Eu coloquei... Acabei colocando dois SD card aqui Pra fazer teste E ele tá funcionando perfeitamente Bom... Vou testar o Marvel Versus Capcom aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Um pouco de gameplay Depois eu faço um vídeo mostrando mais Gameplay dele rodando melhor, né? Com alguns jogos Aqui é o Capcom Vamos pra gameplay aqui Tentar mostrar pra vocês Pouca coisa aqui de gameplay Só pra ter uma noção da qualidade da tela Vamos lá Sozinho muito bom Escolher aqui qualquer coisinha aqui Pra gente fazer uma lutinha Eu tô usando o SD card oficial dele, né? Que vem Não é lá os melhores Mas ó, pra vocês verem como é que tá Gameplay Aí Ó, mano Tancelou Aí, vamos ver Aí, ó Aí, beleza Aí quer sair do jogo Aperta duas vezes aqui E ele sai do jogo Bom, gente Tem vários outros jogos Tem várias coisas legais Que dá pra mostrar Tem uns botões traseiros aqui É Eu achei ele bem bonito Parece uma construção muito boa, né? Gostei do fato de ser transparente Gosto muito de coisa translúcida, sim Galera Esse aqui foi o Ember Lake RG35xx Vou trazer mais vídeos aqui no canal pra vocês Com mais gameplay Mostrando algumas coisas Eu tô com ele há poucos dias Ele tem vários features Novas coisas Que são a mais Do Mio Mini Plus Mas eu vou trazendo Com mais detalhes Um review E até um comparativo Do Mio Mini Plus Que eu tenho aqui em casa Bom, se você curtiu esse vídeo E gosta desse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal E deixa aquele like maroto e esperto Valeu, tamo junto Fui! Outro Outro Legenda por Sônia Ruberti